Tá falando do Marlon, tem uma galera que fala que cês tretaram, mano. Que a gente tretou? É, tem essa treta aí, o pessoal fala que cês brigaram, que cês não tão mais juntos, que não tão fazendo campanha. Não, brincar, é por causa que o pessoal, tem motorista que xaral... Partida é diferente. Que o motorista xaral, tipo, fala assim, pô, o Marlon tem que falar mais de você, você tem que falar mais do Marlon. Tipo, é essa que o Guadalha quer dizer, né? Treta de teta. É, não, a treta é essa. E cês tão em partidas diferentes e tal, tem tudo isso. Tipo, tá dividido. É. Não, não, eu e o Marlon, nós não estamos divididos, né? Eu e o Marlon vem numa luta aí, desde 2016, né? Que eu conheci o Marlon. O Marlon era youtuber na época, o Marlon chegou em mim e falou, cara, eu queria fazer alguma coisa pelo motorista de aplicativo e tal. Até então, eu tava com o projeto da Masp em criação. Falei pra ele, cara, quer fazer parte da Masp? Ele aceitou o desafio. E Duda e Marlon, desde então, começou a fazer um trabalho fenomenal. Tanto o Duda precisa do Marlon, quanto o Marlon precisa do Duda. Nesse meio, não tem coadjuvante, né? É um fazendo uma parte e outro fazendo a outra, né? Nessa campanha eleitoral, a gente tá não dividido, né? A gente tá um pouquinho fazendo... Eu tô fazendo a minha campanha, o Marlon tá fazendo a campanha dele, mas quem segue o Marlon, vê os stories dele, vê que os adesivaços, a gente tá tudo junto, né? Não estamos fazendo o adesivaço separadamente. Logo, logo, eu tô colocando o Marlon nas minhas redes sociais também. Eu só fiquei ventando confusão. Isso, então, assim, o motorista tem que ter o entendimento que Duda e Marlon é uma dupla letal contra aplicativo, contra poder público. Tanto é que eu acabei de falar aqui, né? Isso é uma briga do Marlon lá no âmbito federal, em questão do IPI, por exemplo. O Marlon vai trabalhar a isenção do IPI. Eu vou defender a maior porcentagem do IPI aqui no Estado. O Marlon lá vai fazer... trabalhar a isenção do IPI, como ele tá falando. Aqui também vou defender. Vou precisar do Marlon pra poder me dar uma liberação. Me dá o que eu digo o seguinte. Eu vou ser o único deputado estadual que vai mandar uma solicitação para o Congresso Nacional pra que eu crie uma tipificação de crime aqui contra o motorista de aplicativo. Então, pra eu poder construir essa tipificação, o Congresso precisa me mandar uma autorização específica. Olha, o Estado de São Paulo tá querendo criar uma tipificação aí. Tem algum deputado aí que tá vendo um negócio que não existe uma lei ou alguma coisa em relação. Então, eu vou precisar do Marlon lá. Então, veja. Sempre o Duda e Marlon precisando um do outro, né? Ah, o Marlon virou vereador. O que você precisou do Marlon? O que o Marlon precisou de você? O Marlon virou vereador. Aí a gente... O bolsão lá de Congonhas, né? Cheguei, batemos um papo, eu e o Marlon conversamos. Falei, cara, tem um local ali embaixo do viaduto e tal, não sei o quê. A gente poderia trabalhar pra conseguir isso daí, né? O que o Marlon fez? O Marlon foi lá, bateu um papo com a subprefeita, tal, tal, tal. Falou, cara, dá pra fazer, dá pra fazer. Aí, nisso, ele precisou de mim. Dudão, vem com a Máspia aí, gente. Foi lá com a Máspia. Chegou lá, conseguimos fazer a tramitação. Outro local que o Marlon precisou do Duda. O Marlon criou aqui a defesa do motorista, de ser banido, né? Direito de defesa. O Marlon fez isso no município de São Paulo. Não serve pra outras cidades. Eu já vi motorista de outra cidade falando, pô, o Marlon fez a lei aí, caramba, eu fui excluído aí, questionei. Cara, que cidade que você é? Ah, sou de Cajamar. Irmão, o Marlon é vereador da cidade de São Paulo. Qual que foi o meu trabalho? O Marlon chegou e falou, Dudão, preciso que meu projeto vá pra outras cidades, cara. Mete bala aí. A gente foi, levamos pra São José dos Campos, Campinas, Sorocaba, cara, Bragança, Paulista, Atibaia. Fomos levando. Tudo que foi cidade que a gente conseguiu levar esse projeto. Tudo pra quê? Porque a gente tá limitado hoje, né? O Marlon como vereador criando projetos de lei, né? Transformando projetos de lei em lei, em benefício ao motorista. E a gente correndo pra levar pra outras cidades, pra outros motoristas serem beneficiados. Coisa que a gente não vai ter mais quando tivermos aí no âmbito estadual. Porque todo projeto que a gente sancionar, todo motorista do estado não vai ter aquele negócio Ah, eu sou de Santo André, eu sou de São Caetano, São Bernardo, Osasco, Guarulhos. E aí? Você também tá incluído, irmão. E aí?